Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é mais um assistidos do mês. Nós vamos falar sobre tudo que eu assisti nesse mês de novembro. E esse mês de novembro tá muito especial porque tem Disney Plus, tem Frozen 2. Foram duas coisas que já lançaram aqui no Canadá. Eu falei sobre Disney Plus em um vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra vocês conferirem. Também tiveram vários vídeos aqui no canal sobre filmes e séries que já estão lá disponíveis no Disney Plus. E claro, também já teve vídeo sobre Frozen 2. Eu fiz um review sem spoilers. Então pode clicar nos cards aqui em cima que eu vou deixar todos esses vídeos aqui linkados. Pra vocês conferirem tudo. E aproveita e já se inscreve aqui no canal pra não perder nada por aqui. Tá? Então vamos lá começar com todos os filmes que eu assisti esse mês de novembro. E foram eles Frozen 2, Bandersnatch, Adam e Vagabundo e A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata. Que aliás foi um título muito interessante que eu achei de filme. E de séries eu assisti The Mandalorian, High School Musical, The Musical, The Series, The Dragon Prince, Daybreak, Raising Dion e Nós Somos a Onda. E vamos então para as categorias dos assistidos desse mês de novembro. A primeira categoria é E o Oscar Vai Para... E nesse mês de novembro o meu Oscar vai para Frozen 2. Porque sim, eu amei muito esse filme. Foi muito além do esperado. Eu já achava que ia ser incrível, mas eu achei ainda mais incrível. Eu não vou falar muito sobre esse filme aqui, porque ele ainda não saiu no Brasil. Então eu não quero dar nenhum tipo de spoiler. E além disso, eu já fiz um vídeo sem spoilers sobre esse filme. Ele tá linkado aqui em cima, como eu já falei pra vocês. Então se vocês quiserem saber mais sobre Frozen 2, corram lá nesse vídeo que eu conto tudo que eu achei sem spoilers. Importantíssimo frisar essa parte. A segunda categoria dos assistidos é Série do Mês. E a minha série preferida nesse mês de novembro foi Demandalorian. É uma série que traz aí o universo de Star Wars. Eu já imaginei que eu ia gostar muito dessa série e eu achei ela muito incrível. Mas claro, eu ainda não vi a série toda. O Disney Plus não faz como a Netflix, que joga todos os episódios de uma vez. Eles estão mais no esquema HBO de colocar um por semana. E eu acho isso bem legal. Aliás, tem algumas séries que eu nem mesmo consigo assistir vários episódios, porque elas são mais pesadas. Não é o caso dessa, mas tem algumas séries que eu realmente acho melhor que elas sejam semanais. E todas as séries do Disney Plus vão ser dessa forma, então eu ainda não assisti todos os episódios de Demandalorian, mas já foi minha série preferida esse mês. E eu também já fiz vídeo sobre ela, um vídeo de primeiras impressões que eu gravei assim que eu terminei de assistir o primeiro episódio da série. Ele também não tem spoilers e eu também vou deixar ele linkado aqui nesse vídeo. Inclusive, esse vai ser um vídeo que vai ter um monte de link, então vão lá e façam maratona dos vídeos aqui do canal. Tá, terceira categoria dos assistidos do mês é Queria Nem Ter Visto. E olha, o filme que eu não queria ter visto esse mês é Bandersnatch. É um filme da Netflix que tem aquela inovação lá de você escolher o final. Na verdade, não é tão inovação assim para quem assistia, você decide. E inclusive, eu acho que o que você decide era mais legal, porque realmente eu tinha essa sensação de você decidir o que que acontecia. Que não foi a sensação que eu tive com Bandersnatch. Meio que você vai fazendo várias escolhas ao longo do filme, mas essas escolhas, elas meio que não me parecem reais. Porque chega um certo ponto que se você não fizer as escolhas certas, digamos assim, você não avança na história. Então ela fica sempre voltando para que você faça as escolhas certas. E aí, para mim, isso não é exatamente o espectador ter esse poder de escolha, ter esse poder de decisão no final da história. Mas assim, eu achei um filme muito interessante, a proposta muito interessante. E o que me fez ter esse sentimento de, ah, queria não ter visto, queria não ter perdido esse tempo. Na verdade, foi a questão de ficar voltando muitas vezes, porque eu tinha feito a escolha errada. E aí, isso tornou a experiência muito cansativa para mim. Teve uma hora, inclusive, que eu já não aguentava mais, estava quase desistindo. Então assim, realmente, para mim, não valeu tanto a pena essa experiência. Quarta categoria é não dava nada, mas amei. E aqui nessa categoria, eu tenho, digamos assim, duas séries. Uma, na verdade, realmente, eu não dava nada, mas eu amei muito, que é Daybreak. Essa é uma série que tem uma proposta bem interessante. Ela se passa meio que num apocalipse zumbi. Mas ela também tem muitos flashbacks, então ela acaba meio que se passando tanto no mundo normal, no mundo real, como nesse mundo de apocalipse zumbi, depois que explodiu lá uma bomba e transformou tudo em um grande cenário apocalíptico. Essa foi uma série que eu coloquei por curiosidade, e aí eu detestei o primeiro episódio. Detestei, assim, num nível que eu estava querendo muito que ele acabasse. E ele acabou com um gancho que me fez ter curiosidade para ver, pelo menos, o início do segundo episódio. Só que daí, eu fui assistir o segundo episódio e eu amei a série. Assim, eu não consegui mais parar de assistir. E isso foi muito engraçado, porque não foi uma série que me pegou de início, porque eu realmente não gostei desse primeiro episódio. Mas depois ela me pegou de um jeito que eu não conseguia mais parar minha maratona. Mas, assim, tem algumas questões sobre essa série. Eu gostei muito das referências que essa série faz ao longo dela, principalmente a Curtindo a Vida Adoidado, que é um filme que eu amo de paixão e que foi, acho que por isso, que eu comecei a ver a série de fato. E também por conta dos personagens, menos o personagem principal, que não foi um personagem que eu curti. Na verdade, eu detestei o personagem principal. Inclusive, ele é canadense, eu achei isso legal. Mas eu realmente não gostei dele, assim. Eu acho que ele não tem carisma nenhum, não sei se por conta do ator, enfim, não sei. Mas o personagem principal, pra mim, foi muito fraquinho. O que é totalmente o oposto de todos os outros personagens dessa série, porque eu achei todos eles maravilhosos. E não tem um que eu não gostei, só o personagem principal. Mas uma coisa legal que eu achei foi que o menino lá, mesmo ele sendo o principal, ele não é o único protagonista da série. Eu acho que a série dá muito espaço pra os outros personagens e desenvolve os outros personagens muito bem. Então, isso foi muito legal. A minha personagem preferida é a Angélica. Assim, de longe, é a Angélica a minha preferida. Mas eu também gosto muito dos outros, sério. Eu me apeguei a todos ali. Menos ao Josh Wheeler, que é o personagem principal da série. Ah, eu falei um monte dessa série e eu esqueci de citar a outra. A outra série que eu não dava nada, mas amei, foi Raising Dion. Que eu realmente fui assistir bem sem expectativa, assim. Na verdade, eu achei que a série seria uma coisa bem bobinha e tal. E até que ela foi um pouco bobinha. Mas eu acho que ela traz questões muito interessantes durante toda a história. E todas essas questões são apresentadas de uma forma muito leve. Até porque o grande protagonista da série é uma criança. Ele tem, acho que, oito anos, se eu não me engano. Então, é uma criança pequena, assim. E, basicamente, a série conta a história dele, do Dion. Ele tá descobrindo os poderes dele, junto com a mãe. Que é uma mulher viúva. E, além dela ter que lidar com todas essas questões de ser uma mãe só. Ela é uma mãe que precisa criar o seu filho sozinha. Ainda tem o fato de que o filho dela tem superpoderes. Então, isso agrava ainda mais a situação. E eu achei muito legal a forma que eles desenvolvem isso na série. É uma série que é bem fechadinha, assim. Eu não sei se vai ter continuação. Porque a história até deixa ali um gancho pra continuação. Mas eu achei tão legal, sabe? O jeito que terminou e tal. Que eu acho que não tem necessidade. Pode ser que seja legal trazer uma continuação. Mas necessidade não tem. A quinta categoria, esse mês, ela vai ficar vazia. Porque é o flop do mês. E eu não achei nada que se encaixasse nessa categoria. Não achei que nada foi flopado esse mês. Mesmo as coisas que eu talvez tivesse uma expectativa um pouco grande. E não foi tudo aquilo que eu pensava. Mas, mesmo assim, eu não acho que foi flopado. A sexta categoria é atendeu às expectativas. E aqui nós temos o live action de A Dama e o Vagabundo. É um live action que saiu pra o Disney+. E eu também já fiz vídeo sobre ele aqui no canal. Que também vai estar linkado em algum lugar. Se não aqui em cima, vai estar aqui embaixo. Enfim, vocês vão encontrar esse vídeo. Se é que vocês ainda não viram. A sétima categoria é... Tinha altas expectativas, mas não chegou lá. E nessa categoria vai uma série que eu também não terminei de assistir. Assim como The Mandalorian. Que é High School Musical, The Musical, The Series. Eu gostei da série, mas eu acho que eu esperava mais, assim, sabe? E a oitava e última categoria desse vídeo é O Que Vem Por Aí. E, claro, tem muita coisa boa vindo por aí. A que eu tô mais esperando pra esse mês de dezembro é Star Wars, Episódio 9, Ascensão Skywalker. Não só eu, mas um monte de gente aí também tá esperando muito por esse filme. Tá com as expectativas, assim, ó, lá em cima. Afinal, é o fechamento aí de um ciclo. É o fechamento de uma saga. Enfim, acho que vou chorar. Acho que vou chorar com certeza. Mas tamo aí, né? A gente já chorou muito em Ultimato. Vamos chorar agora muito também em Star Wars, Episódio 9. E além desse filme, nós temos também mais duas coisas que eu tô muito ansiosa. Que é a sexta e última temporada de Vikings e também a primeira temporada de The Witcher na Netflix. Então, assim, dezembro tá vindo com tudo? Pra fechar o ano com chave de ouro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo. Porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. E deixa também aqui embaixo nos comentários quais são os seus favoritos do mês de novembro. E também o que você está esperando pra esse mês de dezembro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Que bom que você ficou até o final. Tá gostando do meu conteúdo? Então se liga aí. Tem esse vídeo aqui que eu te indico pra assistir agora. E tem esse outro aqui que eu tenho certeza que você vai amar. E pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, se inscreve logo nessa bolinha que aparece aqui do lado. Agora sim, te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!